Olá, motorista parceiro. Nós, da Uber, estamos sempre preocupados com a opinião dos nossos motoristas parceiros e o que é de interesse dos nossos motoristas. Ah, que legal. É, então, a gente tá precisando de um aumento de tarifa, né? A gasolina tá 8 reais. E é por isso que nós, da Uber, depois de uma pesquisa extensa, decidimos que a melhor opção seria fazer um podcast pra você, parceiro. Não, 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 eu não tenho interesse em podcast, não. Aumento de tarifa. Exatamente, estamos sempre ouvindo nossos motoristas, portanto, além do podcast, teremos a rádio Uber pra ajudar em todas as dúvidas que vocês podem ter sobre o trabalho. Sabe qual dúvida que eu tenho? Por que que a tarifa tá tão baixa? Por que que eu recebo 4 reais quando a gasolina está 8? É só isso, aumento de... eu só preciso do aumento de tarifa. Exatamente, por isso estamos oferecendo desconto num curso de inglês, desconto na academia e um curso de gestão financeira para todos vocês, motoristas, parceiros e amigos da nossa empresa. Eu trabalho mais de 12 horas por dia apenas pra tentar manter minha casa, eu tô cheia de conta atrasada e você tá me oferecendo academia. Não tem como, tá? Depois de trabalhar mais de 12 horas por dia, não tem saúde mental que sustente uma academia ou um curso de inglês. Não esqueça do curso de gestão financeira. Pra que que eu preciso de curso de gestão financeira se eu não tenho o financeiro pra gerir? Aumento de... aumento... 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 de tarifa... tarifa... aumento de tarifa. Ouvindo todos vocês, decidimos que a melhor opção seria aumentar a tarifa para você, motorista parceiro. Pô, finalmente, o que que custava, cara? É só aumentar um pouquinho. Esse aumento será só pra nós. Oi? Sim, a gente tem que financiar todos esses programas que estão beneficiando você, motorista parceiro. Que bando de filho da...